Faltam 5 minutos para o meio dia e a gente vai ao vivo para o Cidade de Deus na zona norte da capital é a denúncia da comunidade ao vivo no programa agora com o repórter Fred Rocha que conta pra gente a situação complicada pela qual passam moradores deste bairro. Nós já mostramos a situação aqui em fevereiro. Havia um prazo de 30 dias para resolver, para solucionar os problemas. No entanto, pouca coisa mudou. Além, é claro, do mato. Esse cresceu muito e os problemas, é claro, vão aumentando junto com o mato que toma conta de tudo no Cidade de Deus, zona norte da capital de onde fala ao vivo o Fred Rocha. Fred, é com você. Isso mesmo, Amara. Olha, a gente comentava também aí na outra vez que eu conversei com você, mostrando os problemas, mas dizendo que o pior de tudo era a situação em que as pessoas convivem aqui, né, nesta área aqui da cidade. E agora eu vou mostrar pra vocês, pra você em casa ter ideia do que que é viver aqui. Vou pedir pro repórter cinematográfico, se não me mata, se me acompanhar, nós vamos entrar aqui na casa da Luciana. Vamos chegar até ela aqui, conhecer um pouco da realidade aqui, que é complicado pra quem mora aqui, é a questão da sensibilidade, viu, Amaral Augusto? E aí até o nosso repórter tá sofrendo aqui pra subir, viu, Amaral? Mas é o seguinte, aqui ó, dona Luciana, o seu pai está doente e diga pra mim como é que é pra senhora levar ele ao médico. Olha, é muito dificultoso, porque eu tenho que carregar ele segurando aqui até ele descer, porque olha como é que tá a rua aí, tudo desse jeito aí, olha. Entendeu? Não tem como subir, nem descer, não tem como não, mano. A gente vai por aqui ou fica trancado aqui, né, senão a gente não vai poder ficar todo o tempo sem poder sair das casas da gente, né, por causa desse mato horrível aí. Se tiver que levar ele ao médico e tiver chovendo, fica impossível. É, fica impossível, mas a gente tenta levar, né, porque a gente não vai perder aqui, não é fácil conseguir uma coisa no médico, né, não levar ele também é demais também. Ele sofreu um derrame. Sofreu um derrame, um AVC. Precisa levar ele ao AVC e ele tá aqui comigo, eu cuido dele, entendeu? Olha, só pra você ver como é que é a situação de quem vive na comunidade e de quem sofre aí com a falta de infraestrutura nesses lugares. Até pra ir ao médico, uma coisa, numa certa idade, né, se torna corriqueiro, diário, fica complicado. Nós vamos descer novamente lá na rua, porque tem mais situação pra mostrar aqui, né, tem a questão do mato lá, onde tem gente literalmente morando dentro do mato, como eu falei pra você ainda há pouco, nós vamos ver quem são essas pessoas que moram nessa situação tão complicada aqui. Olha só, o mato, como repórter no Mato Gráfico, se o Dominho Matos vai já mostrar pra vocês, ó, esse aqui que nós mostramos no bloco anterior, que deveria ser a continuação desta rua Santa Júlia, aqui na Cidade de Deus, na Zona Norte, aqui da capital, mas há 17 anos o poder público largou por aqui. E a Dona Ivani mora literalmente no meio do mato, olha só, onde é que é a casa. Isso é no meio de uma dona Ivani, a senhora pode vir aqui, por favor? Cuidado aí com essa ponte, que é bem complicado. Diga pra mim, pra todo mundo que tá em casa, como é que é pra senhora viver numa situação dessa tão complicada? Dificultoso, muito dificultoso, né? Tem lixo, muita coisa ruim por aqui, né? É, minha filha, inclusive, pegou dengue, mas sofrimento, né? Olha só, pra você ver o sofrimento que é pra essas pessoas morarem aqui, olha só, o lixo, é muito lixo acumulado aqui, Amaral Augusto. É impressionante como a gente consegue observar o lugar onde deveria ser a continuação de uma rua e a gente observa um lugar desse aqui, bem complicado. Vamos conversar aqui com os outros moradores, que tem também outras reivindicações pra fazer. Aqui tem um líder comunitário aqui que vai falar conosco, conhecido como Ceará, aqui na área. Ceará, o que vocês já fizeram pra tentar mudar essa situação aqui? Bom dia a todos. Tivemos na secretaria, procuramos o secretário, não conseguimos, o secretário também não, falamos com o coordenador Zé Roberto. E a conversa disse que agora a prefeitura está trabalhando em forma de mutirões, para que quando venha pro bairro, venha todas as equipes de todos os distritos pra resolver esse problema da comunidade. Fizemos a solicitação como está aqui. E aí, o que aconteceu? E a... deixa eu mostrar aqui a data, por favor. No dia 12 de 6 de 2015, até agora não obtivemos resposta. Estamos aguardando que a questão estava fazendo por lá do Zona Leste, fazendo não sei pra onde, depois eu vou ver a programação, se a cidade de Deus podia entrar na programação. Então, semana que vem, vamos retornar lá, procurar saber se a cidade de Deus já entrou na programação, para que a gente possa dar satisfação pra comunidade, porque aqui não é de ontem, nem de anteontem. Aqui é anos e anos que o povo espera pra essa solução. E a gente vem batalhando, não é de hoje também não, lutando. Mas está faltando um pouco de interesse nos órgãos públicos para ajudar a nossa comunidade. É isso que nós queremos, que eles se imponham e dêem uma resposta pra nós. Se a cidade de Deus está no programa já, ou se vai entrar na programação dos mutirões de obra? O que a gente sabe, na verdade, é que esses mutirões já estão sendo realizados aqui na capital, já tem algum tempo, né? Segundo aí o secretário Alexandre Borges, da ACMINF, esse mutirão já passou pela zona oeste aqui da capital, até pouco tempo atrás nós acompanhamos esse mutirão na zona leste. Agora tem que saber realmente quando que vai chegar na zona norte, né? Eu sempre falo em relação a prazo, porque é muito importante pras pessoas que moram aqui, Amaralgú, saber o dia que vai chegar aqui. Porque o problema aqui não é simplesmente vir e tapar um buraco. A gente sabe que tem toda uma situação de limpeza pública que precisa fazer aqui, a questão desse mato aí, limpar esta área todinha, pavimentar a área. Porque, olha só, com tudo isso aqui, quando chove é muito complicado, né, senhor Zé? Diga pra mim. Isso é verdade, é muito complicado. Quem já andou de lancha sabe muito bem como é que a comunidade local sofre relacionado à chuva. A água sobe muito, além de trazer o lixo, né, que infelizmente nós como moradores, eu digo não no geral, mas assim, boa parcela, né, não cuida do seu lixo. Ou seja, joga o seu lixo na rua fora da hora que o carro da coleta já passou. Infelizmente isso acontece. E a prova maior vocês viram ali. E de repente o morador poderia perder uns 5 minutos pra subir e descer com o seu lixo e infelizmente ele joga no meio da rua sem atentar pro problema que ele vai ocasionar para os outros moradores. Ok. Olha, por conta disso, a coleta de lixo, como bem disse aqui um dos moradores, é o Zé, é bastante complicado, o caminhão do lixo não tem como descer até aqui, tendo em vista que ele não tem como voltar, né? O caminhão do lixo não tem como dar ré no terreno irregular e ingrimir numa rua sem saída como esta. que deveria sair na rua São Vicente, que fica lá do outro lado, mas, como eu já disse, a rua nunca foi terminada. Então, Amaral Augusto, a denúncia da comunidade, na verdade, é uma nova denúncia. Nós já denunciamos uma vez, como bem já dissemos durante o programa, em fevereiro ainda deste ano, voltamos aqui para acompanhar porque o prazo foi de 30 dias, mas nada foi feito por enquanto. E o que acontece? Seis meses de espera e nada da resolução do problema por aqui. Amaral, volto com você. Fred, pelas suas informações, falando aí principalmente da importância do prazo e fazendo o histórico. Fred Rocha faz esse breve histórico para a gente e nesse histórico ele traz aí a demora, né? A dificuldade que é chegar em uma área como essa com serviço público. Que dificuldade! Puxa vida! Nossa equipe esteve em fevereiro lá, deram prazo de 30 dias. Aí surgiu a demanda no Jorge Teixeira, que também tem essa necessidade. Juntaram todos os distritos de obras, os 16, para fazer esse mutirão no Jorge Teixeira. Mas, pelo menos, coloque o Cidade de Deus na programação para mudar esse cenário da Rua Santa Júlia, Rua São Vicente, ruas que estão passando uma dificuldade enorme e junto com essas ruas estão as pessoas. Pessoas vivendo praticamente no meio do mato e do lixo. Essa aqui é a realidade. Outra questão que diz respeito ao prazo, o morador lá, o seu Ceará, que é também líder comunitário, representante comunitário, tem lá um protocolo dizendo que no dia, eu acho que dia 12 de junho, dia dos namorados, ele tentou ali fazer uma relação legal com o distrito de obras, mas adiantou muita coisa. Tem que ter mais efetividade. Resolver esse problema da infraestrutura também compreende uma série de outros benefícios. Olha, a prefeitura quando faz isso, deixa eu explicar uma coisa pra você. No momento em que a prefeitura chega com o serviço básico, ela também automaticamente aumenta a arrecadação. O morador vai ficar feliz em pagar o IPTU dele. Vai acabar com essa questão que tem do morador não se sentir beneficiado e por conta disso, acaba ficando inadimplente com os seus impostos. Ele vai fazer questão de pagar, porque ele está vendo que há um retorno. Quem é que vai querer pagar a IPTU morando no meio do mato? Sem coleta de lixo, sem saneamento básico, sem condições dignas de vida, ninguém. Essa é que é a realidade, ninguém quer isso. Então no momento em que leva o serviço, a prefeitura aumenta também a sua arrecadação. Espero que esse problema seja resolvido. A gente aguarda ainda uma resposta mais efetiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E aproveito, é claro, pra agradecer a você do Cidade de Deus, que sempre está ligando pra gente, participando do Agora, e acreditando na linha editorial que tem esse programa e no compromisso que nós temos com cada uma das comunidades que mostramos aqui. Ao longo do programa, a gente recebe ainda inúmeras ligações. São pessoas que participam do programa diretamente, falam com nossa equipe de produção e que a gente não deixa por menos. Cada uma das ligações que atendemos aqui e que acabamos acompanhando diariamente a dificuldade dessas famílias, desses moradores, desses cidadãos, são encaminhadas aos órgãos competentes e a gente cobra diariamente, a gente cobra respostas. São 12 horas e 5 minutos. Boa tarde pra você que está chegando agora e que já vai acompanhar a dica da Marcia Lasmar. Fique atento, hein? Amaral, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção das doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, solta a Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. Vamos ao vivo aos estúdios da TV em Tempo em Parintins falar com o Tadeu de Souza sobre as festividades de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade de Parintins. Vamos lá, Tadeu. Ao vivo. Bom dia. Boa tarde. Ah, não é o Tadeu de Souza, não? Ah, já é a reportagem? Muito bem. Então vamos acompanhar a reportagem que mostra um pouco, que ilustra para a gente a fé católica do povo de Parintins em mais uma procissão em homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Solta a reportagem aí, diretor. Mais de 15 mil fiéis participaram ontem da procissão de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Parintins. O cortejo da santa iniciou na catedral e percorreu várias ruas do centro da cidade. Esta devota se emociona ao pedir da santa a recuperação da saúde da filha. Há uma semana atrás apareceu isso aqui, o pescoço dela, já levei ao médico e até agora nada, já tomou remédio e por isso é a minha promessa de hoje estar aqui nesse dia por esse motivo. Uma multidão participou ontem da procissão de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, dentre elas, pagadoras de promessas por graças alcançadas pela santa, conhecida como Virgem do Carmelo. Esta comerciante caminhou descalça nas ruas. Estou com cinco dias com muita febre, uma virose que me deu e hoje de manhã eu acordei e assim, minha filha ligou perguntando se eu vim, disse que não vim, eu estava muito mal mesmo. E um instante assim, eu falei assim, Nossa Senhora do Carmo, se a senhora me der a minha saúde até meio dia, vou estar na sua procissão descalça, eu e minha filha. No porto da cidade, a santa foi homenageada com salva de fogos, que coloriu o céu da ilha Tupinambarana. Depois de percorrer a Avenida Amazonas e as ruas Rio Branco, Benjamin da Silva e João Melo, a imagem da padroeira chegou no Templo Católico Parintinense, para a missa solene presidida pelo bispo Dom Juliano Frigene. Muito bom, né? Aqui em Manaus também teve procissão e reuniu aí centenas de devotos, né? Centenas de devotos à Virgem do Carmo e a gente acompanha o resultado também na reportagem mostrando os devotos aqui da capital. A mobilização em homenagem à Nossa Senhora do Carmo aqui na capital. Solta aí, diretor. Conhecida como a padroeira de Parintins e a Santa da Proteção, Nossa Senhora do Carmo possui também vários fiéis aqui em Manaus. É o caso de Ana Paula, que participou da procissão para pagar uma promessa pela saúde do filho Davi, hoje com sete meses. Quando ele nasceu, ele tinha uns problemas, né? Aí a gente fez essa promessa que Deus ia curar ele, né? E curou. Aí eu disse que na procissão de Nossa Senhora do Carmo a gente ia trazer ele vestido de anjo, aí a gente trouxe. Quem também estava vestido de anjo era a pequena Marcele, de 10 anos. Pra relembrar o que a Santinha fez, a aparição dela em Flor do Carmelo. Dona Etelvina é devota da Santa desde criança. Emocionada, ela fala sobre a importância das famílias em acompanhar as procissões. Ninguém tem mais fé em nada. Eu fico até... Por um dos vicarapés de Manaus... As pessoas não têm mais tempo de coração. As pessoas têm que ter mais fé. O mundo está horrível. Seu Paulo é parintinense. Mesmo estando fora da ilha, ele faz questão de acompanhar as homenagens à Santa aqui na capital. A padroeira da cidade em que eu nasci, Parintis, e todas as vezes, quando eu não vou a Parintis, eu venho a essa profissão aqui em Manaus. Os fiéis percorreram as ruas do bairro, prestigiando Nossa Senhora do Carmo com orações e canções. Além do dia da Santa, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, aqui na zona sul de Manaus, comemora 50 anos. A igreja conta que foram os carmelitas os primeiros catequistas da Amazônia. Então, a devoção da Nossa Senhora do Carmo é muito ligada ao Monte Carmelo. Então, Jesus como um monte, Jesus como a oração, o encontro com Jesus. A oração de Nossa Senhora do Carmo diz que ela deve nos conduzir a Jesus, que é o nosso monte, o lugar do encontro com Deus. As homenagens se encerraram com a tradicional Missa do Carmelo. Muito bem, já já depois do intervalo, a gente volta com o Agora, o programa da sua comunidade. Vamos contar aqui o caso de uma criança que morreu atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres com a mãe. Isso aconteceu na zona sul da capital e depois do intervalo a gente traz os detalhes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho